Você vai lá, pô, eu tô arrancando que eu vou jogar lá com seus bronzezinhos, com seus pratazinhos, os caras do teu nível. Tá valendo porra a língua também não, filho. Tá valendo, mano. Statística. Tá perdendo? Foda-se. O bagulho é melhorar. Você nunca vai estar num elo que você não merece. Nunca. Nunca, nunca. É impossível. Se você tá indeterminado ela, é porque você merece. Não existe isso de... Os caras tão me afundando. Você acha que eu, se eu jogar num prato, os caras vão me afundar e eu vou ficar prata? Aí é foda, né? Não pode ter essa mentalidade, esse ego gigante. Ah, eu sou prata, mas eu tenho habilidade de diamante. Ó, porque não? Você é prata porque você é prata.